hello babies mano tamo de volta aqui com mais um vídeo no canal depois de dois séculos a mas não tem graça eu passar aqui quase tudo aqui dos spoilers que eu tô trazendo doido mano eu tô trazendo um spoiler aqui eu não sei se o dono do adams vai gostar mas vou trazer mesmo assim vocês sabem como eu sou eu me meto onde eu não sou chamado mano o adams que eu tô trazendo hoje eu não sei o nome porque o dono não mandou o nome ele só postou vários spoilers na comunidade do jv que é no caso no grupo de zap que ele tem e mano eu quero trazer algumas informações pra vocês que ele tá postando recentemente eu não sei se ele tá postando no canal dele eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição pra vocês poderem tá acessando então vamos para o spoiler roda a vida mano o que nós estamos trazendo hoje aqui é simplesmente um adams muito bacana e quando vim é eu vou fazer uma série survive com esse adams com certeza mano como vocês podem estar vendo aqui aqui nessa imagem vai ter biomas novos mano e esse bioma aqui em especial ele vai ter essas árvores aqui uma tonalidade de folhas bem verde como é que eu posso dizer sei lá eu acho que eu sou da tona eu diria que é um verde bem mais claro e meio escuro mas é um verde bem bacana a madeira também é uma madeira bem diferenciada é meio que aqueles moldes de ice and fire vai ser meio que isso e mantém novo tipo de coco na luz e uma coisa que eu queria chamar a importância nesse erros aqui mano olha isso aqui mano quantidade de vida desse cara mano eu não sei qual item ainda que vai fazer ter essa quantidade de vida na minha opinião ou essa picareta ou talvez alguma armadura que ele ainda não mostrou eu não vi armaduras ainda mas talvez ele vai mostrar mais pra frente e outra coisa queria chamar a atenção isso aqui no parede será que vai ter mob novo vamos ver mais pra frente né eu sei que tem um mob confirmado agora mais de um eu não sei vamos ter tonalidade de madeira diferente como eu já disse pra vocês aqui a tonalidade provavelmente daquela madeira lá passando um pouquinho mais pra frente grama mano é uma coisa que eu não vejo muito em alguns erros dá um pause aqui muito bem mano passou ai tô dizendo ai vamos voltar deixa os barulhos externos a gente pode perder mano mas como eu tava falando grama é uma coisa que não se vê muito em adams pelo menos eu não acho alguns adams esse erros parece que vai ser muito completo vai ter desde a textura até os mobs vão tá bem completinho e uma coisa que eu queria chamar bastante atenção mano que nas outras eu não tô chamando atenção é pros itens mano que ele tá lançando aqui no caso até agora eu tô vendo essa espada aqui parece que vai ter algum efeito a picareta esse diamante aqui que é meio roxo lilás sei lá vai ter esse outro item aqui que eu também não sei ainda pra que vai servir e vai ter outros itens mano uma florzinha aqui essa florzinha parece que vai servir pra craftar alguma coisa se eu não me engano a terra né que já é um item do minecraft bem básico o cocumelo que eu já falei e os ovos mano então acho que de itens eu já chamei atenção mano como eu tava falando tem um efeito que eu acho que é essa picareta que vai dar esse efeito aqui eu acho que eu acho que eu acho que é o de regeneração e o outro que é o de corações eu também não sei qual o item que eu não sei se é uma armadura ou se essa picareta ou a espada mas vamos ver mais pra frente né ou talvez foi só ele que afetou ele mesmo isso mano então a coisa que eu mais gostei nesse é os mobs mano parece que ele finalizou bem os mobs ele tava perguntando se você era bom adicionado a uma bruxa algumas pessoas disseram que não era bom porque ia ser meio que macumbeiro foi engraçado mas quando ele mostrou isso todo mundo se superou mano ele deixou a bruxa do minecraft super gato mano acho que ele só eu acho que ele não adicionou acho que ele só trocou a textura da bruxa ou talvez é um mob adicionado mas que tá gato tá mano dei a nota de vocês aí embaixo nos comentários que eu vou tá dando analisada depois mano vamos pra outras coisas aqui é os itens que eu já falei que ou não sei muito bem pra que serve mas provavelmente é pra trocas trocas e crafts dentro do jogo eu tava falando os itens são pra crafts e trocas dentro do jogo vão ter algumas trocas essas trocas aqui galera é com a bruxinha que eu acabei de mostrar aqui com essa bruxinha aqui no caso eu não tô vendo muito bem que vai pra que vai servir os itens mas mais à frente ele vai liberar mais alguns spoilers e nós vamos poder tá vendo pra que vai servir esses itens e eu trago aqui pra vocês então fiquem ligados aí no canal a picareta ele já liberou o craft dela vai ser mais ou menos assim eu não sei muito bem galera porque ele tava falando que algumas coisas sobre ter adicionado esse craft só pra ficar mais fácil dele mostrar mas pelo que eu acho ele não vai ser esse craft então talvez ele mude o craft em breve mas talvez seja esse mesmo aqui temos tonalidade de madeira mano o que eu acho legal nos cérebros é que ele vai adicionar bastante mas bastante mesmo e agora passou um carro aqui mano o próximo carro que passa aqui eu vou furar o pneu dele a próximo carro também ah passou um carro eu não posso furar o pneu dele mano voltando ao assunto eu tava falando o bioma mano tem biomas novos só que eu contei eu acho que tem uns 4 biomas que eu contei assim diferente esse bioma aqui foi um que eu mais gostei eu não sei se é porque é um bioma alto de neve mas por causa da cor da madeira mano olha a cor dessa madeira a textura dessa madeira e a textura dessas flores não é simplesmente demais eu achei demais tem as notas de vocês aí nos comentários aqui ele mostrou um pouquinho sobre todas as madeiras e um bioma novo como eu tava falando pra vocês um novo bioma lá atrás que é no caso daquela dessa madeira aqui e talvez cada uma dessas madeiras vão ter um bioma então é 1, 2, 3, 4, 5 biomas no total 5 é 5 e parece que até agora duas árvores tem drop que no caso seria a cerejeira mano a árvore que eu mais gostei simplesmente foi essa rosa aqui fraca por causa da tonalidade de madeira dela simplesmente gostei demais aqui temos alguns drops e um item novo que nos na verdade dois itens novos que eu não tinha falado no caso é essa flor que eu acho que é um boquê de flor ou algum pé de flor que cresce pelo mundo e temos também deu pra usar e temos também esse item que parece uma lágrima sei lá uma mestiça que é meio azul com violeta mano vai ser muita coisa da hora que vai ter esse edus e já podemos ver aqui um bioma novo que nós vamos ver mais um pouquinho dele mais pra frente mano como eu tava falando bioma novo mano esse daqui ficou demais simplesmente demais esse bioma aqui mano eu não sei porque eu vim gravar pra cá volta no vídeo eu tinha até esquecido o que eu ia falar o bioma o bioma é demais o cara que me falando assim acho até que é desânimo mano quando passa um barulho assim o bioma que eu analisei um pouquinho aqui esse bioma eu não achei nada diferente dos outros só o padrão de árvores ali no ponto parece que elas vão ser um pouquinho maiores do que as outras árvores que já mostrou aqui durante o spoiler aqui temos um pouquinho parece que cada folha vai dropar não entendi muito bem o que elas vão dropar mas aqui podemos ver que a árvore que eu disse que eu gosto mais já tem uns três drops então provavelmente ele ainda vai adicionar drops pras outras e provavelmente a frutinha vai ser igualmente essa lágrima aqui que é drop de todas embaixo talvez ele vá adicionando drops diferentes ou iguais pra cada uma mano e uma coisa que eu passei por que que tem neve em todos os biomas será que é adicionado do edus ou será que ele tava num bioma de giro mesmo é uma coisa que eu fiquei na dúvida vamos pro próximo eu pensei que tinha próximo é e não tem próximo acabou pelo aqui mas tem uma coisa que eu quero chamar atenção o outro bioma lá atrás esse bioma aqui esse exato bioma também esse é um bioma bem legal que é um bioma mais de madeira do que de folha vai ser bom pra farmar madeira então com isso eu fico por aqui então tchau galera link na descrição do canal do dono do Edons e falou fui deixa um like xe